É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, Waydown, um jogo de espionagem baseado no filme Waydown. Então sem mais enrolação, vamos nessa para o vídeo. E Waydown foi lançado agora no final do ano passado de 2021, dezembro de 2021. Eu acabei deixando passar e estava dando uma olhadinha no jogo, me parece ser interessante decidir trazer aqui para vocês. Solicitei uma key, o estúdio concedeu gratuitamente, a quem eu agradeço a oportunidade. Aparentemente o jogo não tem legendas em português, tem espanhol e inglês. Vamos deixar em espanhol, para verificar se ajuda um pouquinho para o Katsu. Não joguei ainda, nova partida é o máximo que eu consigo fazer. E vamos testar como é que está esse game. Musiquinha agradável Música 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 É uma pegada meio 007, né? Música Walter, ou Walter, Klaus Música Música É o James, né? Música Lohane Música Simon Tom Música Cara, a arte é muito maneira, né? Música Confesso que eu não assisti o filme, né? Vamos ver como é que é o jogo. A pegada do jogo de espionagem sempre me chama atenção. Jogos índios em geral me chamam atenção na realidade. A pegada do jogo de espionagem, né? Música para sempre. Walter, um cazatesoros ao que pronto conheceréis, o encontrou e pretendia quedá-selo até que o governo de España decidiu que era seu, e isso lhe ha traído aqui. A ele e a mim, aunque ainda não sei como me convenceu para meterme em esta louca aventura de roubar no banco mais seguro do mundo o tesoro mais famoso. Bom, sim, o sei. Necesitava um engenheiro, e, aunque ainda não me licenciava, sou o melhor de minha geração, e um dos que mais seguro estava de que não queria convertirme em alguém gris e aburrido trabalhando para uma multinacional. Por isso me meti neste lío. Aunque não as tenho todas comigo, e segue sonando essa voz no interior de minha cabeça que diz Tom, como te has metido nisto? Tom, que faz aqui? Tom, Tomas, que faz? Despierta, homem, te estamos falando. Perdona, Klaus, estou um pouco nervioso. Eu não esperava ter que meterme no banco de España. Creia que só me necessitava como... asesor na sombra. Isso era até que nos temos encontrado de cara com o problema. Espabila, niño. Só tu sabes manejar o cachorro que precisamos. Se não te crees capaz, melhor haberte quedado em casa vendo o Mundial. Dejale, James. É normal que este nervioso. Venga, Tom. Puedes hacerlo. Cuenta, además, com que não estás solo. Podemos ver o mesmo que tu através de tus gafas. Te diremos lo que tienes que hacer. Dirígete a la puerta. Ok, então nós estamos metidos no roubo de um banco, né? Do Banco Nacional. A câmera aqui me lembra aquela pegada do Resident Evil, né? Está dando umas bugadas ali no gráfico, né? Aí eu não sei se é da minha captura ou se é do jogo. E em espanhol eu não contava com áudio, né? De novo, Walter. Me escuchas? Cambio. É... Sí. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la sala de juntas, donde deberás usar el magnetómetro para escanear el subsuelo del Banco de España y hacer un plano de la cámara acorazada. Solo tú puedes hacerlo. Y lo necesitamos para conocer el lugar en el que vamos entrar. Así que es fundamental que llegues y las canes desde esa sala que está... Haré lo que pueda. Es importante que te libres del guardia de seguridad que te ha hecho esconderte aquí. Además, dado que tardaremos un poco en conseguir el resto de las cosas que necesitamos... Está conmigo, aquí. Recuerda que el carrito tiene el magnetómetro y si lo descubren, la misión habrá fracasado. Asegúrate de que te libras del guardia antes de llevarlo... Asegurarme de que puedo entrar en la sala de juntas y llevar el carrito. Lo intentaré. No tienes que intentarlo. Tienes que hacerlo. Si necesitas algo, ponte en contacto con nosotros por el audífono. Pero más te vale que lo consigas, chaval. Animo, Tom. Estamos contigo. Corto. Ok. Como eu estava dizendo, a câmera lembra um pouco. O áudio não contava com áudio em espanhol. E os caras são bravos, né? Falou que vou tentar. Ele falou que não vai tentar. Tem que conseguir, cara. Parece que eu estou de... Meio que é de lixeiro aqui, né? De faxineiro, na verdade. Coletor do lixo. E eu tenho que me livrar daqueles caras ali. Parece que eu tenho que chegar na sala lá em cima. Continuar por essa direção. Eu perco a missão. E aí está o guardia. Não se moviu da porta da sala. E não se moverá até que acabe a reunião que tem às 11h. O problema é que nós temos que sacar o plano do subsuelo do banco antes de que comece. E o lugar se te engana de executivos. Faz que se vai. Invéntate algo. A especialista na via é Lorraine. Eu só sou o engenheiro. Fazlo. Ou a missão se termina antes de ter começado, se quiera. Corto. Eu não sei se tem múltiplas formas de fazer algum enredo, alguma coisa. Deve ter algum botão que corra, né? De acordo. Agora respira. Desculpe. Perguntam por ti na recepção. Tem um suspeito rondando. Acabou de ver uma pessoa sospechosa rondando os passinhos. Não acredito. Isso é o banco de Espanha. Um sospechoso não atravessaria a porta. E falando de sospechoso. Não te vejo nunca. Vou comprovar a sua identidade com a empresa de limpeza. Por aí não se colocou, Tom. Vem tentar. Desculpe. 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 Estão perguntando por ti na recepção. E como sabes que perguntam por mim precisamente? Bom, é que falavam de um tal... Ramon, isso. E quando eu vi que te chamabas assim na chapa de identificação, pensava que podia ser tu. E que diziam? Não seria algo de a porra do partido de ayer. A ver se vou ser rico e não me he enterado. Não, não. Isso era algo de um quadro. Querem que baixe se faz cobertura ou algo assim. Um quadro? Deve ser o novo Goya que vão colgar no seu passinho. Seguro que necessitam que vuelva a meu posto no hall. Sim, será isso. A que esperas? Vem a enterarte. Não querrás quedar mal com o seu jefe. Não, não. Com o Sr. Medina nunca. Já sabes, me cortaria a cabeça. Venga, me vuelvo a cima. Obrigado por o aviso. Ok. Vá contra, companheiro. Vila livre. Está até os cinco minutos. Para ir lá em cima. Não, não é lá em cima, não. É nessa sala mesmo, né? Eu tenho que ir no carrinho. Cara, mas o boneco podia correr, né, cara? De acordo. Agora respira. E agora, cara? O que eu tenho que fazer, cara? Como abrir a porta? Eu não sei, ué. Ah, não vou abrir com isso aqui, vai. Ok. 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 Acabou! Agora entre e calcula o sitio... Ok. Estou dentro. Mas nos vale que seja assim. Por se acaso, não tragas... Ah, o tempo para, beleza. Para que o выполnador do equipe принhá-la com seus objetivos. Não quero que te peguem e tenhas que sair da habitação deixando o aparelho lá. Se está tudo listo, começamos! Ah, dá hora! Conseguimos, vai! Me ouvi? Não sei o que estáis fazendo, mas venid comigo. Estou na entrada do banco, frente aos detectores. E se sigo um minuto mais, vão começar a me mirar de forma sospechosa. Perdona, Lorraine. El chaval nos ha entretenido, pero hagas lo que hagas, no pases por los arcos de seguridad. Ya, ya, me lo has dicho cien veces. Las gafas que llevo se desajustan bajo radiación de alta frecuencia. Y perderíamos la conexión contigo, por lo que no podrías mandarnos las imágenes de las llaves de la cámara acorazada cuando las hagas. Sería el fin de nuestra misión. Tenemos que duplicarlas si queremos llegar al tesoro. Os he dicho que lo tengo claro. De lo que no estoy tan segura es de como entro en el banco de España sin pasar por el detector. Diles a quien vienes a ver. Tenemos el nombre del jefe de seguridad del banco. Es Gustavo Medina y es una mala bestia. Deberían dejarte pasar sin rechistar, porque no se atreverán a contradecirle. Y si tienes algún problema, tienes el audífono para comunicarte con nosotros. Me va a ser muy útil cuando nos descubran y todos estos palurdos me estén apuntando a la cabeza. Corto. Ok, entonces a gente va a jugar con otro personaje que también está entrando en el banco de España. No puedo pasar direto, parece. Disculpe. No puedo pasar por el escáner. ¿Se sabe quién soy? Creo que no sabe quién soy yo. He venido por petición expresa del señor Medina desde el Victorian Albert Museum para realizar unas mediciones. No creo que pueda pasar mi maletín por el escáner. Podría afectar a la telemetría de los instrumentos. Si mi equipo se estropea, sin duda buscará los responsables. ¿Tiene cita con el señor Medina? Ya se lo dicho. Puede comprobarlo si quiere. No, no será necesario. Nos habían avisado. Pase al mostrador por la barrera y que le autoricen, por favor. Muchas gracias. Ok. Eso fue más fácil hasta ahora, ¿no? Ese caos fue más tranquilo. ¿Y ahora? Tenías que haberlo visto. Si los paraguayos les han puesto en semejantes aprietos, cuando llegue a Alemania, nos manda a casa sin respirar. La verdad es que fue un fastidio perdérmelo. Sobre todo porque pensábamos que estábamos de parto y se quedó en un susto. Toda la noche tirada. Pero, ¿tu mujer está bien? Sí, sí, me llamarán si hay algún cambio. Al menos podía haberme ganado la porra. Ahora ya ni me merece la pena ver el partido. Un momento. Hay gente esperando. No te preocupes. Parece que quieren que esperen la entrada al hall hasta que acaben de colocar el colla. Arriba ya está todo controlado. Como ve a Medina que no estoy haciendo algo útil, me crucifica. Vengo a ver a Gustavo Medina, el jefe de seguridad. Tengo cita con él. Soy Claudia Valenti, del Victorian Albert Museum. Perfecto. Permita que compruebe un momento su identidad. ¿Es necesario? Lo han comprobado en la entrada. Esos no comprueban nada. Nosotros estamos conectados con el CNI y el MI6. Al señor Medina le gusta asegurarse de quiénes son sus visitas. De acuerdo, aquí está. Claudia Valenti. Viene de la compañía de seguros para escanear un cuadro de Goya del despacho del gobernador. Hoy debe ser el día de Goya. Está bien. Espere junto a la entrada al hall principal. El señor Medina bajará en quince minutos. Buenos días. No puedo entrar al hall? Tenía entendido que las visitas esperaban ahí. Normalmente sí, pero hoy están haciendo cambios en la colección. Espere fuera. Buenos días. Era una de espera de la de fuera aquí, cara. Recuerda que tienes que entrar en el hall para darnos acceso a las cámaras y tiene que ser antes de que llegue Medina. Ah, tengo que dar un jeito de entrar antes de los quince minutos. Vamos hablar con el camarada. Disculpe, ¿podría pasar y ver el hall? ¿Por qué debería dejarle pasar, señorita? Gustavo Medina. He visto que tienen una colección con auténticas joyas, incluido algún que otro Goya que son mi especialidad. Tengo cita a las nueve con el señor Medina precisamente para verlos. Si el señor Medina le ha citado a esa hora, entrará a esa hora. Creo que ya le han dicho que justo ahora están terminando de colocar un cuadro que llevaba meses en restauración y no queremos curiosos paseando por el hall. No podrá pasar hasta que nos comuniquen que ya han terminado. De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo. Oh, no, ¿no? Y ahora... Al menos sabemos que no han bajado el cuadro que hemos venido a ver al hall. Hubiese sido el fin de la misión porque no me hubiesen dejado subir al despacho del gobernador. Eso es cierto, pero seguimos sin poder entrar al hall. ¿Se os ocurre algo? Por lo que sabemos de Medina, puede haberlo ordenado el mismo para ponerte a prueba. Es una persona muy suspicaz. Querrá asegurarse de que eres la experta que buscan. Si no le convences, acabaremos en la cárcel. Pues estamos buenos. No solo tengo que entrar en el hall, sino que además tenemos que averiguar todo lo necesario sobre ese cuadro antes de que llegue Medina. Tranquila, Lorraine. En cuanto lo localices, buscaré toda la información necesaria. Vas a parecer la mayor experta en Goya de la historia. Eso si llego a pasar de la entrada del hall. El guardia no me va a dejar pasar. Perdonad. Estaba escuchando y he reconocido la voz del guardia. Así que se me ha ocurrido... ¿Por qué no le decís a Medina de algún modo que no está en su puesto? ¿Seguro que le saca de ahí? No es mala esa, muchacho. Hagamos una llamada, Klaus. ¿Sí? Sí, señor Medina. ¿Cómo que quien me ha dicho que bajase de la sala de juntas? Yo... Me lo dijo un empleado de la limpie... Claro, señor Medina. Sí, señor Medina. Voy a la sala de operaciones inmediatamente, señor Medina. Bueno. Ok, entonces los se trasplazamos. Letra aquí al en español está gi 누�rándote para jugar de buena. Que sea, pues bueno. Do what de megastiense de 10 minuto. Provavelmente para reunión. ¿Cómo se supone entonces que vamos a lograr el cuadro de Goya? El problema es que aún no puedo entrar en el sistema, tendrás que lograrlo a ojos. Não distinguiria um retrato de Goya nem que lhe pusessem o nome em grande em cima. E aqui os quadros nem nem têm cartelas. Vocês, estou ouvindo a conversa e se me ocorre uma forma. Por que não usais suas gafas? Habeis dito que incluem um dispositivo para fazer as fotos das chaves da câmera acorazada e enviároslas. Claro, podemos usarlo para que faças fotos dos quadros. Me os enviás e eu os buscaré na base de dados. Assim encontraremos o Goya. Perfecto, temos um plan. Mas devemos apresurarte. Medina está a punto de bajar. Empieza a fotografiar todos os quadros que veas. Vamos ver se é isso mesmo. A verdade é que é impressionante o espectáculo que está dando a Espanha neste Mundial. Não recuerdo nada similar. Aí tens toda a razão. Me têm pegada na pantalla. Mas a Alemanha também tem um equipo muito forte. Tem mais quadro de lá de cá. Tem. Ah cara, a foto tem que ser no verde aqui, ó. Esse é o relatório de Cayetano Sánchez Bustillo. Entendi. Buscando em internet... Vaya nome. Pomona e Betumno. Quadro de Van der Hamen. Não é o Goya que buscamos. Tá, não deve ser aqueles primeiros também. Só que aqui em cima... Não, não posso. Lá tem uma porta que parece que está fechada. Lá tem mais quadros lá no fundo, ó. Dez minutos, provavelmente não é aqueles dois primeiros. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Essa capa azul não pode ser difícil de encontrar. Aqui está. É um retrato de Alfonso XIII, pintado por José Villegas e Cordero. Ah por outro. Prisa. Cara, cadê esse quadro, hein? Esse é Fernando VII. Um pouco maior já para haver sido pintado por Goya. O retrato é de Vicente López Portaña. Tá, tem aquele quadro ali que eu não consigo ver, né? Nossa, a câmera aqui dá uma... É que não tem caminho. Me incomoda um pouco eles só andarem assim, né? Bem vagarosamente. Mas há de se entender que eles estão dentro de um banco, né? Nacional. E não pode sair correndo, né? Só falta aqueles dois primeiros. Então, pelo jeito, tem que fotografar todos. Essa porta tá aberta ali, ó. Esse não vai ficar verde nunca? Não vai ficar verde nunca. Deixa eu olhar para a base de dados. Sim, eu tenho. É o retrato de Juan de Piña e Ruiz, pintado por Francisco Folk de Cardona. Tenia boa pinta, mas não é o nosso. Um segundo. Estou processando a imagem e comparando a internet. Já está. Este é Pedro Sainz de Andino, um dos governadores do Banco de Espanha, retratado por Antonio Esquivel. Outro mais. Outro mais. Outro mais. Outro mais. Aqui temos ao Conde de Florida Blanca, secretario de Estado na corte de Carlos III. Foi retratado por Francisco de Goya e Lucientes em 1783. Já tens o quadro, Lorraine. E podemos respirar tranquilos. Agora é seguro que não é este o Goya que venimos a ver. Se tivesse sido, te harían analizarlo aqui e não nos permitirían subir a sala do gobernador, que é onde se guarda as llaves da Cámara Corazada. Florida Blanca, 1783. Está bem, o tenho. Florida Blanca, Carlos III, pintado em 1783. Agora, contame algo que possa deslumbrar a Medina. Vale. Mira, se diz que o tipo de detrás, o do lápiz, é o arquitecto Ventura Rodríguez, trabalhando no Canal de Aragón. Con isso, tenho suficiente. Então, vamos por as câmaras. Não nos queda muito tempo. Fotografia as três que te indicamos no plano e tendremos todo o sistema de segurança em nossas mãos. Me pongo a isso. Corto e cierro. O número de série das câmaras. Beleza, o tempo voltou ali em cima porque não deu tempo. Deu tirar foto das câmeras, da série das câmeras. É... Acabou o tempo e eu tive que refazer tudo. Então, refiz o mais rápido que eu consegui aqui, o que a gente já tinha feito. E agora, vamos tirar foto das séries das câmeras. Que é meio confuso também, para ser bem franco. Eu não sei se o guarda não pode estar olhando. É o provável, né? Se eu não me engano, são três câmeras que a gente tem que tirar foto aqui. Eu não sei se aquela ali eu consigo. Não sei se tem alguma posição perfeita aqui para você. Na verdade, foi a parte mais confusa para mim até agora. E ela ficar andando devagarzinho é um pouco complicado. Vamos ver se o guarda está passando. Ah, aqui eu posso, ó. Aí tu tem que aproximar bem. Se eu não me engano, são três. Tem uma ali, tem uma aqui. Será que dá para tirar foto dessa? É, não apareceu a opção, né? Acredito que não dê. Essa daqui... Essa daqui dá. Vamos lá. Ok, tem outra ali. Parece que uma meio que já pega toda uma série, né? Do lado de cá, tem alguma? Tem aqui pertinho, hein? Boa. Cara, o tempo para você aprender que onde que tu tem que ir é curto. Tu vê que eu fiz já sabendo agora, né? Depois que zerou o tempo. E sobrou quase só a metade do tempo, né? E eu já sabia de tudo. Quase metade não, vai. Sobrou 60 e 70%, né? Do tempo. Mas não foi tão simples, não. Jogo interessante, cara. É bem interessante. Talvez agora a gente vai jogar com outro personagem ainda. Curtiu o jogo, tem essa pegada. A gente entende, né? Que tem que andar devagarzinho e tal. É uma pegada meio que é do filme também. Talvez vendo o filme facilite ainda mais o jogo. Mas deixa aí no comentário o que você achou desse início aí. Eu particularmente estou curtindo bastante o que eu estou vendo. Graficamente é simples, né? É uma pena não ter português. Mas o espanhol está dando para se virar aqui. A gente está valente, imagino. Llámeme Claudia, por favor. E você deve ser Gustavo Medina. Estou já no certo? Ele mesmo. Desculpe o retraso. Eu tenho que me preocupar de um imprevisto com um de meus vigilantes que, por suposto, foi despedido. Se tivesse sabido que me iria fazer esperar, tivesse pedido permissão para admirar a coleção de retratos. Desde aqui se ve impressionante. O que é? O que é? Eu lhe ofereceria uma visita guiada, mas estou seguro de que nem você nem eu temos tempo. Se lhe parece, lhe ensinaré um quadro concreto que acabamos de instalar e que quero que vea antes de subir ao despacho do governador. Fique-me e não se separe de mim. Ok. Vamos seguir ele, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui… Agora, vamos lá. Nós é um rei… Eita, corrigiu o cara. Vamos corrigir. Cadê o asko cierto где? É que não dublaram, né? É 1783. Pode dizer algo de este quadro que não sepa ou que não seja tão fácil de encontrar em internet, como você diz? Para que Godoy, né? Godoy, incluso dudo de que sepa uma palavra de arte. Marcha-se de mi banco. Bem, galera, eu errei aqui. Vamos ver onde que volta. Alguma hora ali eu errei alguma informação. Eu acabei deixando passar. Só para sentir aqui como é que é o retorno do jogo. E a gente volta aqui tendo que ir lá falar na recepção de novo. Bem, aí a proposta do jogo é interessante. Tem um sistema que não é tão longe, vai. Só falar aqui e ali de novo é coisa rápida. Curti o que vi. A intenção era fazer um teste aqui do jogo. E acho que deu para apresentar ele legal para vocês. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like. Que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Ainda não é inscrito, é uma ótima hora para isso. Curtiu o jogo, achou interessante. Deixei um comentário. O jogo foi lançado em dezembro de 2021. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço. Valeu e fui, galera.